Meus amigos, muito bom dia! Vídeo para falar sobre os pontos negativos do Cronos, os primeiros quilômetros aqui tem demonstrado algumas questões que não são muito legais e eu estou aqui para passar essas questões para vocês, vamos a elas. Fiat Cronos 1.3 2022 já, com 356 quilômetros rodados aqui por mim vamos ver como é que vai ser, como é que serão os pontos negativos, vamos ver Bom pessoal, apesar do conjunto óptico aqui ser parecido com o do Argo de entrada, aquele Argo que não tem os faróis com LED, as luzes de posição em LED esses faróis não são iguais, realmente são parecidos e eles são, tem uma eficiência um pouquinho pior do que do Argo de entrada a disposição ali dos blocos do farol são diferentes e esse aqui tem um campo de iluminação um pouco menor do que o Argo de entrada quem andou nos dois carros sabe o que eu estou falando e na estrada andando à noite você sente uma diferença considerável de iluminação mas considerando que essa aqui é uma versão um pouco melhor, com farol que seria mais aprimorado e ele é realmente mais aprimorado pela luz de posição em LED, pela luz de farol baixo não houve uma evolução para a versão de entrada então esse aqui é um ponto negativo, simples, simples para a maioria das pessoas, porém quem usa o carro bastante na estrada vai notar uma diferença significativa de iluminação entre os faróis do Cronos e os faróis do Argo de entrada um outro ponto que eu considerei negativo nesses primeiros quilômetros foi justamente o funcionamento do motor 1.3 aqui do Cronos Drive por quê? Porque eu não senti que ele tem uma potência bacana, não senti uma disposição grande do carro senti sempre o carro ao contrário, um pouco mal disposto para a maioria das situações e... o cara está deixando eu dar relio para não ficar em cima da faixa senti ele mal disposto na maioria das situações assim e para arrancar potência você tem que pisar consideravelmente e eu acho isso desconfortável você andar realmente num carro que precisa ficar acelerando muito para ganhar potência então não gostei do escalonamento das marchas aqui, da disposição do motor 1.3 como também não gostei de uma questão muito importante pessoal que é justamente a posição de dirigir que eu não consigo me encontrar aqui eu lembro no Argo que eu reclamei bastante da altura do pedal de embreagem na verdade o pedal de embreagem tem um curso muito longo e aí você não consegue colocar o banco muito para trás e conseguir apertar totalmente o pedal de embreagem isso aí foi alvo de críticas nos vídeos lá na playlist do Argo e aqui no Cronos a situação é idêntica até porque só o porta-malas que muda a partir do terceiro compartimento do carro aqui dentro continua tudo igual, então ele tem aquele pedal de curso muito longo se você não colocar o banco para frente você vai ter que torcer a coluna, a cintura, na verdade o quadril para conseguir cambiar o carro e a mesma coisa em relação a alavanca de câmbio a alavanca de câmbio fica numa posição muito baixa aqui bem abaixo do joelho então você tem que, quando você joga por exemplo a terceira marcha do carro a sua mão estica demais aqui então tem um câmbio muito bobo com as marchas muito, o trambulador é muito mole você tem que esticar o braço demais para mudar as marchas então no dia a dia do trânsito certamente ele é bem da categoria é o mais desconfortável na versão mecânica veja bem Argo, Onix na verdade o Onix Plus o Cronos o Virtus dos três certamente e o HB20 também dos três certamente o pior de ergonomia é justamente o Cronos então para o motorista a partir de 1,80m vai sentir dificuldade de dirigir o carro aqui encontrar uma boa posição de dirigir porque a linha de cintura do carro inteiro é baixa então para você dirigir bem você tem que colocar o banco muito para baixo muito para baixo e você realmente vai sentir desconfortável no carro porque você fica também com uma linha de cintura muito baixa você vai ficar bem exposto no carro é uma sensação completamente diferente de dirigir um outro ponto negativo do Argo do Cronos pessoal que também foi alvo de críticas no Argo é em relação ao volante o volante tem um material aqui emborrachado aqui mas tem um plástico também aqui nas laterais justamente onde você coloca aqui o dedo aqui a empunhadura do volante apesar de ser um volante bem bonito e ter um visual muito bonito do painel o plástico do volante agride a mão em pequenos trajetos não é necessário você dirigir muito para você perceber que sua mão vai ficar um pouco incomodada de ficar pegando nesse plástico aqui diferente por exemplo do que aconteceu no Polo apesar do acabamento do Polo ser de forma geral pior que desse carro aqui então esse é um ponto negativo do carro que está me chamando a atenção está me incomodando de andar no trânsito com ele aqui com esse banco já mudei de posição várias vezes já coloquei na posição mais alta já coloquei na posição mais para frente mais para trás mas eu não consigo encontrar uma boa posição de dirigir eu sou realmente o que é um exceto bom aqui que acaba ajudando na questão da dirigibilidade e da visibilidade é justamente o retrovisor olha só eu sempre falo do retrovisor do Argo e do Cronos olha como é grande o retrovisor então você consegue enxergar bastante bem especialmente por essa região aqui ser muito alta o corpo o início do corpo do retrovisor você consegue enxergar tudo lá atrás você consegue enxergar quase o prédio inteiro lá atrás a mesma coisa em relação ao retrovisor do lado direito que tem o mesmo tamanho do esquerdo então um ponto negativo mas muito negativo mesmo que vai tirar grande parte da pontuação do carro é justamente a posição de dirigir aqui que não é das melhores eu realmente não gostei da posição de dirigir então duas coisas talvez solucionaria um problema uma é uma regulagem de altura aliás de profundidade do volante e a outra é diminuir o curso do pedal de embreagem então o pedal de embreagem tem um curso muito realmente grande e você acaba torcendo como eu falei na hora de apertar você aperta a embreagem seu quadril torce e eu falei isso no vídeo do Argo o pessoal comentou aí embaixo e falou puxa até que enfim alguém falou isso na internet porque ninguém fala sobre essas coisas na internet e quando você compra o carro é o pior do carro isso e realmente a versão mecânica deixa você chateado bom para quem não sabe eu tenho 1,85m de altura acho que eu já falei nesse vídeo e eu tenho e o meu pé é 45 então para quem tem um pé grande também vai ter pouquíssimo espaço lá eu tenho pouquíssimo espaço para trocar para trocar para pisar nos pedais você vê que é bem complicado é apertado para mim para eu conseguir trocar os pedais são bem pequenos o espaço entre eles é bem pequeno também bem diferente do Argo desculpa bem diferente do Polo que tinha um um bom campo ali um bom espaço para os pés esse aqui não posso dizer a mesma coisa é bem apertadinho aqui embaixo e o HB20 também tem um espaço bem bacana para os pés aqui e diferente do Cronos e do Argo um outro ponto negativo e o vídeo é para falar sobre pontos negativos você que está chegando agora fazemos um vídeo sempre de vídeos de convivência com o carro por no mínimo mil quilômetros estamos com apenas 358 quilômetros aqui rodados então ainda vamos rodar bastante desse carro mas esse vídeo aqui é só para falar sobre pontos negativos não é para manchar a imagem do modelo mas para falar o real real do que a gente acha desse carro aqui e um outro ponto negativo é sem dúvida é sem dúvida o ruído do motor então o motor quando está em baixa rotação e quando está em alta rotação tanto em circuito rodoviário quanto em circuito urbano ele passa muito barulho para dentro do carro então você escuta o barulho do motor o barulho das marchas entrando o barulho da embreagem soltando quando você está em ponto morto veja bem você está em ponto morto você solta o pedal de embreagem o carro acelera sozinho ele acelera pelo menos uns 500 giros sozinho não me pergunte por que mas façam esse teste aí depois eu vou mostrar para vocês mais para frente quando vocês tiram o pé da embreagem com o carro com o câmbio em ponto morto ele acelera até 1500 rotações sozinho ele está a pouco menos de 1000 rotações que é a rotação em ponto morto e ele acaba acelerando sozinho até 1500 rotações não me pergunte por que realmente e aí eu notei que quando você engata a primeira marcha você não precisa nem acelerar quando você vai andar devagarzinho assim uma pequena distância você não precisa nem acelerar já que ele acelera sozinho o motor quando você solta a embreagem eu não tinha percebido isso aqui no Argo mas percebi no Cronos aqui e é bem ruim bem chato isso sem dúvida sem dúvida esses engates muito longos da alavanca de câmbio aqui atrapalham muito uma condução mais rápida mais esportiva e até para você tirar o carro da inércia ou de uma situação de risco com mais facilidade então o câmbio mais curto e mais alto aqui mais próximo da mão do motorista ajuda bastante a ter uma condução do carro um pouco mais esportivo e um carro mais na mão apesar do painel ser realmente muito bonito então tudo aquilo que eu falei no Polo e no Cruze de uma direção voltada para o conforto do motorista aqui você não tem isso então o painel não é voltado para mim é tudo reto aqui então eu não tenho aquele conforto de vestir o carro como eu tinha na versão mecânica do Polo que são os últimos do Polo e do Cruze que são os últimos carros do comparativo do canal na verdade eu não estou fazendo um comparativo eu estou explicando como é que funciona aqui no Cronos o Cronos tem um painel e uma estrutura de banco aqui e de volante que é convencional não é uma direção voltada para o conforto ou para vestir para o motorista vestir o carro isso parece bobagem mas na prática faz toda a diferença para você ter o carro mais na mão ou não bom esse foi o vídeo dos pontos negativos do Cronos ainda nas minhas primeiras impressões com o carro ainda menos de 400 km rodados são informações ainda superficiais mas nós vamos nos aprofundar bastante nesse carro então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado não deixe de se inscrever no canal deixar aquele like para ajudar esse canal a crescer muito obrigado pela audiência até nossas próximas histórias fui tchau 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 tchau